A suplementação de qualidade é na Max Titane Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. E tem muito fã do Eze. Do que eu vi algumas coisas na imprensa gringa ali, comentário de gringo, eu vi eles dizendo que a colocação do Ramon agora era a prova de que era mentira que ele fez a preparação em seis semanas em Ohio. Tá, e assim... Cara, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Chey, você é um cara que acompanha muito a imprensa internacional. Você conseguiu fazer ali um overview ali do que a imprensa internacional falou dessas colocações? Comentaram algo sobre o Ramon? Comentaram alguma coisa, eu não vi tanta coisa também nessa... Eu fui descansar um pouco e esfriar um pouco a cabeça porque foi um soco no estômago, né, cara? Realmente assim pra gente. Mas um grupo que eu tenho de jornalistas aqui, eles estavam, de uma maneira geral, chateados. Tem os caras que estavam ali torcendo muito pro Wesley, mas eles estavam realmente ali meio... Eles ficaram sentidos assim, porra, que foda, tá? Eu sinto pelo Ramon, não sei o quê. Ele tava off. Eles são mais secões, né? Eles são diretos, não amaciam muito. Mas tem a mídia mais nacionalista, que já colocou ele ali, já tá puxando aquele negócio mais pra dar um hate no cara, puxando a torcida a dar um hate. Sim. Né? Porque da mesma maneira que tem muito fã do Ramon aqui, tem muito fã do Basta de lá. E tem muito fã do Wesley. Do que eu vi algumas coisas na imprensa gringa ali, comentário de gringo, eu vi eles dizendo que a colocação do Ramon agora era a prova de que era mentira que ele fez a preparação em seis semanas em Ohio. Tá, e assim... Cara, o que tem a ver o raio com Las Vegas, meu Deus do céu? Nós estamos falando de uma quantidade de tempo toda diferente. Mas a gente parte do princípio que eles estavam achando que o lar era mentira. Exato. E agora, a gente... Não dá pra... Eu entendo o que eles estão falando. Que a gente pensaria o mesmo. Porque ele... Pô, agora que foi 20 semanas, ele ficou pior ainda? Entendi. Não é? Explica então o que aconteceu agora, né? É, porque aí eu falei isso com o Giles, que é o cara da Muscular, o britânico, que ama o Vissers. A gente chegou até a ter uma pequena... A gente é muito amigo há muitos anos e eu admiro pra caramba. É aquele cara que eu vejo, fico perto e não sei o que falar. Porque eu admiro o cara. E o cara começou a dar umas cabeçadas ali, sabe? De... O Vissers, sei que a gente deu uma tretada nessa questão. Eu falei, cara, uma coisa... Você tem que perguntar pra ele o que ele achou do Vissers. É, uma coisa... Eu falei, aí ele falou assim, aí ele vai voltar, isso aí foi um acidente. Falei, cara, isso aí foi só o normal do Vissers. O Vissers sempre foi sétimo, oitavo. O acidente foi ele ter ficado bem naquele Arnold. E ele voltou ao baseline dele. Só que aí, eu falava, uma coisa é eu falar, o Vissers ganhou do Ramon. O Ramon foi seis semanas. Agora, o dia que eles ganharem do Ramon, o Ramon fazendo 20, 12, nós não vamos poder... E aconteceu, cara. E aí, eu acho que... Mas pelo menos o Ramon ganhou do Vissers. Isso, isso é questão de honra, né? Essa questão de honra, ele ganhou do Vissers. A grande verdade é que o Vissers foi muito inteligente em surfar na onda. Foi. Ele surfou de março a dezembro. Ele negociou novos patrocínios, ele deve ter conseguido aumento de salário. Ele criou uma linha de roupas, ele comunicou muito a imagem dele. Ele brincou com os brasileiros, ele ganhou muitos seguidores. Ele virou o surfou da onda. Mas, como o Chaim disse de forma inteligente, o baseline dele é sétimo a décimo colocado. E ele voltou para o baseline dele. E aí, o seu amigo falou assim, ele vai voltar? Não, não tem ele voltar, ele não está ruim, ele está excelente. Ele está excelente, com certeza. Ele está no melhor dele. Nós temos comparações, Maurício, de Vissers de Ohio com Vissers de hoje? O lance do Ohio... Então, vou lá, eu vou te falar, ele melhorou. Melhorou, a gente falou isso aqui. Então, não tem essa de ele vai voltar. Ele trouxe a evolução. Voltar seria o Ramon quando perdeu em Ohio. Ele melhorou, sim. Ele está no melhor dele. A questão é que ele conseguiu acertar uma finalização no Ohio que ele raramente acerta. E calhou de ter ali os adversários que não acertaram. Ele estava no lugar certo, no momento certo. Estava no dia dele, no dia da vida dele. Foi o momento dele. Earth entrou péssimo, Ramon entrou ruim e não tinha mais ninguém, velho. Ele ganhou, mas também não foi unânime, não podemos esquecer disso. Pois é. Também não foi unânime. Temos aí, Maurício? Já vou pegar aqui para colocar, estava colocando no pente, mas eu já coloco e já tinha. É, cara. Nesse caso aí, a cinderela virou abóbora. Chega para o Wesley. Acabou. Ele surfou, cara. Ele aproveitou, mas ele aproveitou o momento dele. Surfou e tocou pincar, cara. Parece até que ele sabia. A mídia toda falando dele. Ele olhou e falou assim, meu amigo, dezembro... Perdão, outubro eu não sei, deixa o surfar bom. E ele trabalhou bonito em cima disso, cara. Eu vi um vídeo dele dando até a explicação que ele foi ver o que era o Sepakol. Ele entendeu o que era, porque era o rosto quadrado parecido com o dele. E ele absorveu isso para ele. Ele criou uma camiseta. É, aceitou a brincadeira. Monetizou. Isso foi muito inteligente. Ele monetizou em cima disso. Ele viu que o brasileiro é apaixonado, o europeu não é. Ele falou assim, deixa eu ganhar dinheiro lá pelo Brasil. Não, ele foi muito inteligente nessa postura dele. Ele entendeu. Ele falou assim, ah, eles estão me zoando, mas eu gosto de ser zoado. Deixa eles me zoarem e tal. Então ele entrou na brincadeira, cara. Porque ele sabia que se ele fosse bater de frente era pior. É, claro. É minidino nas mensagens dele, no direct dele. E o apelido não foi maldoso. É porque a gente olha para ele e lembra mesmo do Sepakol. Pois é. Não, ficou um apelido carinhoso. Não ficou um apelido ruim, não. Ficou legal para caramba. Aí eu gostei. Esse termo foi um termo, inclusive, eu acho que foi o Jorlan que colocou esse termo. Foi. Foi o Jorlan. Foi o Jorlan. E o Jorlan estava ali, inclusive, enaltecendo ele. Cuidado com o Sepakol. É, então. E outra. Quando você fala cuidado, é porque você vê no atleta atributos ameaçadores. Sim. Ele é um homem perigoso. Exatamente. Vai lá, professor. Analisa para mim, por favor. O físico do Wesley. Wesley Vissers, campeão de Ohio. E o Vissers, que foi agora sétimo colocado no Mr. Olímpia. Alô? Me escutam? Vamos ver aqui. Então. Apesar da cor estar diferente, né? Porque a iluminação fez diferença também na hora de um e dois. Como sempre, o palco de Ohio melhor, né? Sim. Exatamente. Então, a iluminação a desejar aqui no Olímpia. Então, se eu não estiver me ouvindo, fala aí no chat que a gente já resolve. Então, assim, apesar de que aqui ele está pousando mais de lado e aqui ele girou mais o tronco, então você vê que pousando com o tronco mais girado está muito melhor nessa pose. Então, pode, a princípio, parecer que aqui ele está maior do que aqui. E não é. É por causa do giro do tronco. Mas você pode perceber que a evolução dele, quando você olhar para as partes, olha só o bíceps dele aqui nessa imagem, nessa imagem e só nessa imagem, você consegue ver que está um pouco melhor. Então, onde ele melhorou, você vai ver sinais de melhora pequenos. É uma pose de frente dele. É. Posso só fazer um adendo? Pode. A mudança na pose foi feedback do Tyler. Ah, foi feedback do Tyler. É, em um daqueles vídeos que ele fez de análise, ele falou isso, que ele não girava e subiu um pouco o ombro. Ele não girava, ele estava muito old school, que é pousando de lado e colocando o peitoral para cima. Ele girou um pouco mais para mostrar o peitoral inteiro, o que é melhor também, eu prefiro. Mas você pode ver também de costas, que tem uma melhora significativa nos dorsais. O que se manteve, que é visível, são os ombros, os braços, eles se mantiveram. O trapézio também. Mas quando você vem aqui no dorsal, você consegue ver que o redondo maior e menor, eles tiveram uma evolução. Ele melhorou demais. Mudança na pose, é mudança na pose. Olha o latíssimo do dorso, ele não tinha latíssimo do dorso quase. Porque ele trocou a perna, ele usou a perna que era do dorsal mais curto, mais para trás. Muito diferente, ele evoluiu. Ele conseguiu balancear dessa forma. Ele fechou os adutores. Quando falaram para ele que ele não tinha perna, não tinha quadríceps, ele o que fez? Foi lá bater, melhorou os adutores. E está em antiversão aí também. Melhorou o vasto lateral. Então você vê que ele buscou uma melhora nesse tempo. Você sabe onde ele apenas não melhorou? Onde? Glúteo. E a gente sabe por que não melhorou glúteo, sabe por quê? Isso é verdade. O Júlio acompanhou alguns treinos de glúteo dele, pés. Não treina glúteo. Não faz glúteo. O Júlio, dá uma consultoria para ele. Não faz elevação de quadril. Não, não faz uma elevação pélvica. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Ele também está estendendo mais a coluna. Ele está erguendo mais o peito e se curvando assim. Sim, deitando mais o tronco para trás. Ele está fazendo mais lordose aqui do que aqui. Para encurtar o tronco também. Para encurtar um pouco o tronco. Porque ele tem o tronco muito alongado. Mas a antiversão... O que o pai está falando é que quando ele faz essa antiversão de quadril e deixa mais lordose, ele diminui essa distância aqui. Isso. Entendeu? Então daí fica com a impressão melhor. Primeiro, ele faz isso para diminuir o comprimento do tronco. Isso. Porque ele tem o dorsal alto. Então já fica mais baixo o dorsal, já fica mais baixo o dorsal, fica mais alinhado. A questão do suor ali, eu já escorri no palco mais de uma vez. Pode ser várias coisas. Pode ser.